Mãe é mãe, né pessoal? Não importa o tamanho do filho. Mãe é mãe, né pessoal? Mãe é mãe, né pessoal? Não importa o tamanho do marmanjo do filho. Essa mulher, ela corre em direção aí, me parece ser o exército turco, né? Ela olha, ó, porque eles estão todos com as roupas iguais pra ver, mas ela já achou o filho dela ali, é o terceiro. Ele falou, ele tá aqui, pra não abraçar o errado, já dá um beijinho no ombro dele, ele já começa a se controlar, porque nesse momento tinha que manter a posição aí, manter a postura. E ela tenta abaixar o rosto dele, ela põe a mão no rosto dele, tenta abaixar pra dar um beijo e ele mantém ali a postura até a hora que eles liberam ali. E a gente já percebe nesse momento que ele se emociona. E esse vídeo é uma homenagem a todas as mães, não é só no dia das mães que a gente tem que valorizar a nossa mãe, não. A gente tem que valorizar a nossa mãe todos os dias. Tem que olhar pra ela e falar que você ama ela, porque ela tem um amor verdadeiro por você. Ela te ama de verdade, o resto é balela, ela te ama. E você vê que ela tenta abaixar ele, não consegue, ele se emociona, ela vai enxugar aí a lágrima do rosto dele. Eu achei esse vídeo muito bonito, quis compartilhar aqui com vocês, olha lá. Aí ele não se conteve, eles liberaram agora, ele chora, tá? Porque ele sabe que ali, diante dele, está um amor muito sincero, tá? Então, mostre pra todas as mães aí do Brasil e do mundo. Esse vídeo aí é uma homenagem a todas as mães. Parabéns a essa mãe aí, que foi correndo pra abraçar o seu filho. Parabéns a essa mãe, que foi correndo pra abraçar o seu filho.